Quando eu fico do prazer, a sonhar o arrevinhão O lua, o lua, o sol e o dom Pensar um dia, a fulha, ter esse dom Virar, rapidar, o sonho, até gerar o som Por um querer, vai ganhar o que é de dom O lua, estrela, o lua, o sol e o dom Pensar um dia, a fulha, ter esse dom Virar, rapidar, o sonho, até gerar o som Por um querer, vai ganhar o que é de dom Pai irmão, ouro divino, coração Exercita, tudo mais Pura rotina, jaz Tocarei seu nome pra poder falar Já vou, minha princesa A tua, na natureza Pura rotina, jaz A lua, o lua, o lua, o lua, o sol e o dom Pensar um dia, a fulha, ter esse dom Virar, rapidar, o sonho, até gerar o som Por um querer, vai ganhar o que é de dom O lua, estrela, o lua, o sol e o dom Pensar um dia, a fulha, ter esse dom Virar, rapidar, o sonho, até gerar o som Por um querer, já vai ganhar o que é de dom Tchau, tchau, tchau Obrigado!